Olha o motociclista, ficou ferido em um acidente de trânsito E ó, na maioria das vezes acontece o seguinte O cara quando ele tá errado, ele bate e foge E foi o que aconteceu nesse caso O autor acabou colidindo contra essa motociclista E fugiu sem prestar socorro O Jean Martins tem todos os detalhes Enche a tela do pulseira, vamos lá Olá Rodrigo, olá a todos que compram o pulseiro de prata Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 10h30 de ontem No bairro Santo Antônio De acordo com o boletim de ocorrência A polícia militar foi acionada Atender um acidente de trânsito na rua Brunner de Farias E no local, os agentes repararam com a vítima Mulher de 21 anos, caída ao solo Aguardando a chegada do corpo de bombeiros Conforme o relato da testemunha O homem de 30 anos, condutor de um caminhão O qual aguardava estacionado na Costa Neto Presenciou quando a motocicleta, conduzida pela vítima Sendo uma Honda Bis de cor vermelha Trafegava sentido leste-oeste Tendo efetuado outra passagem do seu veículo Momento em que um Uno, desse modelo antigo de cor vermelha O Vinho, que trafegava sentido oposto Veio a barroar a moto Veio a atingir a motocicleta Fazendo a motociclista perder o controle de direção Vindo a cair ao lado do caminhão Conduzido pela testemunha Chegando a encostar até no pneu do veículo O acidente resultou em danos materiais na motocicleta E no Uno, o qual não foi identificado Por que o motorista fugiu do local Sem emprestar os devidos socorros à vítima Diante do fato, foi registrado o boletim de ocorrência Entregue na primeira delegacia aqui de Paranaíba Para as providências cabíveis A vítima foi socorrida pela equipe dos bombeiros E encaminhada até a Santa Casa Para receber os cuidados médicos E encaminhada até a próxima